Olá amigos, é o Editora Atualizar, professor Emerson Bruno e para um vídeo de atualização do Direito Constitucional. Afinal, quando eu comecei o projeto lá em 2012, sendo inclusive um dos primeiros professores das Américas, recebi essa informação outro dia do Google, um dos primeiros professores das Américas a ministrar conteúdo jurídico no YouTube, nós tínhamos a ideia inicial de criar uma plataforma, de criar um banco de dados, uma biblioteca de vídeos no tocante ao Direito Constitucional. Já que essa biblioteca está bem densa, com praticamente os pontos mais importantes do Direito Constitucional presentes no nosso portfólio, no nosso banco de dados, lembrem-se que eu já gravei do artigo 1º até o artigo 135 da Constituição Federal, e isso significa aí 90% do Direito Constitucional que é cobrado em provas e concursos. Continuo gravando, vou gravar a Constituição inteira até, todos os dispositivos da Constituição, agora naturalmente eu tenho que ter essa preocupação em uma política de atualização do portfólio, atualização do nosso banco de dados. Então eu estou aqui para fazer a atualização do artigo 6º da Constituição, nós estamos na parte dos Direitos Sociais, e o artigo 6º é um dos artigos mais emendados da Constituição Federal de 88, tá? E na verdade não precisaria de tanto, porque todos os direitos que foram incluídos ao longo do tempo aqui, estavam implícitos na própria redação originária de 1988. Mas o fato é, nós tivemos emendas à Constituição que alteraram a redação do artigo 6º da Constituição Federal. Então tá, qual é a redação atual? A redação atual é a seguinte, ó, são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Vou repetir para você gravar, para você lembrar da minha voz no dia da sua prova, tá? Então olha só, são direitos sociais, a educação, na minha opinião mais importante de todos, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. É a redação dada pela emenda constitucional número 90 de 2015, tá? Então percebam que quando eu falo justamente dos direitos sociais básicos, tá? Eu tenho uma série de direitos que são inerentes ao trabalhador, aos indivíduos, mas não só isso, né? Ao conjunto da sociedade como um todo. Se a gente vive em sociedade, eu preciso ter direitos sociais básicos, garantidos no âmbito dessa mesma sociedade. E por que eu sempre destaco, colocando em evidência aqui, a educação? Porque, na minha opinião, através da educação, você garante e conquista, ou melhor dizendo, conquista e garante todos os demais direitos, seja enquanto indivíduo, seja enquanto sociedade. Então, educação, o mais importante de todos os direitos sociais, qualquer democracia, qualquer país desenvolvido, tem aí diversas experiências, diversos registros históricos para comprovar que o investimento em educação é o melhor investimento que um Estado e uma sociedade podem fazer, tá? Então, educação é o mais importante de todos os direitos sociais básicos. Depois eu tenho, ó, direito à saúde. E a Constituição, inclusive, vai regulamentar o direito à saúde no âmbito constitucional dos artigos 196 a 200. Lembrem-se que saúde faz parte da seguridade social. Quando eu falo de seguridade social no Brasil, estou falando de saúde, previdência social e assistência social, que aqui seria justamente a assistência aos desamparados, tá? Então, eu preciso ter uma política de seguridade social. Afinal de contas, um dos objetivos da República Federativa do Brasil é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Outro objetivo é erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, eu preciso ter políticas públicas, políticas públicas de seguridade social, políticas públicas voltadas para a saúde, previdência social e assistência social, tá? Mas não apenas isso. Se eu quero realmente concretizar os objetivos da República Federativa do Brasil, eu preciso garantir tudo o que está aqui, todos esses direitos sociais básicos, aos indivíduos como um todo, isso precisa estar presente na nossa sociedade como um todo, tá? Então, saúde é um dos direitos sociais mais importantes também, mas por que eu sempre destaco a educação? Quanto maior é o nível educacional de uma sociedade, melhor é a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade, a infância e a assistência aos desamparados, tá? Outro direito social básico, incluído pela emenda constitucional nº 64, barra 2010, a alimentação. Implícito, né? Óbvio que todo ser humano, que todo indivíduo tem direito à alimentação. Mas aqui eu estou falando até no âmbito maior, de uma segurança alimentar na sociedade. De eu ter essa preocupação com a alimentação de todos, políticas públicas que garantam a alimentação, que eu não tenha fome. Porque fome, gente, atenta contra a dignidade da pessoa humana. E lembre-se que dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Naturalmente, todos nós também temos direito ao trabalho. Um dos fundamentos, valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Somos um país capitalista que acredita na livre iniciativa, né? Que justamente promove, em termos teóricos, as condições necessárias para a livre iniciativa. Só que o nosso capitalismo, a nossa livre iniciativa, não é um capitalismo selvagem, um capitalismo desenfreado. Ele vai ser justamente limitado pelos valores sociais do trabalho. É por isso que eu tenho uma jornada máxima diária de trabalhos. É por isso que eu tenho direitos sociais, né? Direitos assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais. E que, inclusive, vocês irão estudar a partir do artigo 7º da Constituição. A próxima aula, inclusive. Eu tenho também, ó, moradia, enquanto direito social básico. Não à toa existe um banco público preocupado em financiar a moradia do brasileiro. Preocupado com a política habitacional. Estou falando aqui da Caixa Econômica Federal, por exemplo, tá? Então, existe aí, ó, um direito a moradia. Moradia foi incluída pela Emenda Constitucional nº 26 de 2000. Então, percebam que moradia é um direito social básico expresso no texto constitucional. Transporte, ó, última inclusão. Emenda Constitucional nº 90, barra 2015. O direito social ao transporte. O direito, né, de nós termos um transporte público, de qualidade. Um transporte que realmente atenda às necessidades do cidadão brasileiro, do trabalhador brasileiro. Então, o direito ao transporte é um direito social básico. E, claro, quando eu estou falando dos direitos aqui, ó, que ele seja implementado da melhor maneira possível, né? Então, o transporte público, de qualidade, né, condições de transporte que sejam condições de transporte dignas, necessárias e adequadas, né, ao desenvolvimento da pessoa humana e ao trabalho do ser humano, ok? Então, cuidado aqui, ó, direito constitucional ao transporte. Última inclusão feita no artigo 6º da Constituição. Direito constitucional ao lazer. Temos que ter direito ao lazer? Claro que sim, o lazer faz parte, né, da condição humana. Então, o lazer é um direito social básico também. Então, é muito interessante quando nós observamos municípios preocupados, né, em criar espaços públicos de lazer, em criar uma qualidade de vida pública. Eu não posso viver em uma sociedade onde a qualidade de vida seja apenas privada. Ou seja, para ter qualidade de vida, eu preciso pagar pela qualidade de vida, ter recursos financeiros para ter qualidade de vida. Não, é interessante que você tenha lazer enquanto política pública. Lazer enquanto espaços públicos de lazer, né, então uma fundação zoobotânica com um zoológico, por exemplo, adequado ali, ó, como sendo justamente um espaço de lazer da população. Parques municipais, academias ao ar livre, calçadões, hoje as pessoas podem justamente aí fazer caminhadas, corridas, enfim, lazer enquanto política pública, lazer enquanto um dos pilares, né, para realmente a criação de uma qualidade de vida para os habitantes. Segurança aqui, ó, no sentido geral, não só a segurança, quando eu falo em segurança na Constituição, eu não tenho que pensar tão somente na segurança do ponto de vista individual, do ponto de vista da propriedade individual de cada um, ou até mesmo da segurança e da incolumidade física de cada um. Aqui eu estou falando de segurança em todos os aspectos. Eu estou falando de segurança no âmbito social, estou falando de segurança no âmbito alimentar, estou falando, né, de uma política até mesmo de seguridade social, segurança como um todo, segurança no ambiente de trabalho. Eu não tenho normas de medicina e segurança do trabalho, o ambiente de trabalho não precisa ser adequado e seguro ao trabalhador, então segurança nesse sentido. Previdência social, quando eu falo de previdência social no Brasil, eu estou preocupado em, sobretudo, garantir a aposentadoria do trabalhador, mas não apenas isso, não apenas esse benefício de aposentadoria, mas outros benefícios que sejam regulados pela previdência social. E aqui, ó, mais à frente no texto constitucional, nós vamos estudar, principalmente, ó, lá na minha aula sobre o artigo 40 da Constituição, a gente vai ver que a previdência social no Brasil, ela está dividida em dois grandes regimes. Eu tenho o regime próprio de previdência social, que é o regime dos servidores públicos, estatutários, né, efetivos, concursados, tá? Então, eles contribuem para o regime próprio de previdência social, e eu tenho o regime geral de previdência social, que é justamente o regime de contribuição dos seletistas, daqueles que são regidos pela CLT, né, aqueles que trabalham, por exemplo, na iniciativa privada, mas não apenas na iniciativa privada, em um emprego público. Quem é empregado público, tá? Empregado público federal, empregado público numa empresa do estado ou do município, é seletista, em regra, né, e contribui, em regra não, é seletista, e contribui para o respectivo regime geral de previdência social. Nós vamos estudar detalhadamente o RGPS nos artigos 201 a 203 da Constituição, tá? Então, previdência social é um direito social básico? É um direito fundamental, presente na Constituição? Sim. Então, atenção aí com a previdência social e a proteção que nós precisamos ter aos direitos e garantias instituídos no âmbito do regime de previdência social respectivo, tá? E também, ó, eu me preocupo, enquanto sociedade, eu me preocupo, enquanto direito social básico, a existência, né, de direitos sociais básicos, com a proteção à maternidade, e a proteção à infância. Não só a Constituição trata dessa parte também, mas aqui, ó, sobretudo, nós temos uma legislação infraconstitucional, né, que está abaixo da Constituição, que vai tratar, na sua parte geral, afinal de contas, filia-se a uma doutrina de proteção integral, que é justamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA não existe para punir o grande objetivo do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e é a implementação da sua parte geral. E a parte geral é protetiva. A parte geral existe justamente para proteger a infância, para proteger a maternidade. Então, você encontra lá no ECA questões referentes à proteção da maternidade, à proteção da infância. Se a parte geral do ECA fosse efetivamente cumprida em nosso país, o número de adolescentes infratores seria ínfimo, tá? Então, o que falta no Brasil enquanto política social não é a aplicação da parte especial do ECA, da parte repressiva, vamos dizer assim, do ECA, mas, ao contrário, a aplicação da parte geral, da parte protetiva do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem é assistente social e já estudou todo o ECA, né, toda a lei da assistência social e toda essa parte referente aí à seguridade social entende exatamente o que eu estou falando. Quem não é, vale a pena dar uma lidinha no ECA, vale a pena perceber como que a parte geral do ECA é excelente e uma pena que ela não seja efetivamente aplicada no Brasil como um todo, enquanto uma política pública de Estado séria, tá? Porque se fosse uma política pública de Estado efetivamente aplicada, nós teríamos aí uma redução considerável dos níveis de criminalidade que nós temos hoje. Então, ó, proteção à maternidade, proteção à infância, tá previsto na Constituição, direito social básico, tem o ECA que vai regulamentar, que vai tratar, detalhar ainda mais como acontece essa proteção à maternidade e à infância. E aqui, ó, assistência aos desamparados. Opa, quando eu falo de assistência aos desamparados, eu estou falando das políticas de assistência social. E as políticas de assistência social, no texto constitucional, estão sobretudo inseridas no artigo 204 da Constituição Federal. Então, vai lá, dá uma olhadinha no artigo 204 que você vai perceber que existe no próprio texto constitucional essa política de assistência social que tem o grande objetivo de concretizar isso aqui, ó, a assistência aos desamparados. E não só isso, né? Tem o objetivo de concretizar os objetivos da República Federativa do Brasil, sobretudo, aí, o inciso 1º do artigo 3º, construir uma sociedade livre, justa e solidária. E o inciso 3º, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, ok? Então, atenção, questão de prova, quais são os direitos sociais básicos, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados na forma desta Constituição, como diz o texto do artigo 6º, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015, que foi a última emenda a alterar o artigo, tá? E o seguinte, ó, os direitos sociais são direitos fundamentais. É um capítulo do título 2 da Constituição, título 2 fala dos direitos, das garantias fundamentais e o capítulo 2 é justamente os direitos sociais. Na classificação doutrinária, quando a gente fala de direitos fundamentais, eu tenho direitos fundamentais de primeira geração, direitos fundamentais de segunda geração, direitos fundamentais de terceira geração e direitos fundamentais de quarta geração. Primeira geração são aqueles relacionados à liberdade. Por quê? Porque o parâmetro aqui vai ser justamente o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Então, quando eu falo dos direitos fundamentais de primeira geração, eu estou falando daqueles direitos relacionados à liberdade. Quando eu falo dos direitos fundamentais de segunda geração, aqueles relacionados à igualdade. E quando eu falo dos direitos de terceira geração, aqueles notadamente relacionados à fraternidade, ou seja, a uma vida social em fraternidade. Se todos vivem com educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados, eu estou vivendo em uma sociedade cada vez mais fraterna, cada vez mais livre, justa e solidária. Então, os direitos sociais são direitos fundamentais classificados pela doutrina em regra como sendo direitos fundamentais de terceira geração. Quarta geração seria justamente os direitos relacionados à globalização, ao processo de globalização e aos avanços tecnológicos. A inclusão digital, por exemplo, é um direito de quarta geração. Então, quando eu falo das questões relacionadas a globalização e das questões relacionadas aos avanços tecnológicos de impacto social, de impacto global, tá? Eu estou falando justamente de direitos fundamentais de quarta geração, ok? Então, aqui, ó, se o concurso, se a sua prova perguntar, pode marcar que são direitos fundamentais de terceira geração, porque eu estou falando de direitos sociais calcados numa política de fraternidade, tá? Então, no entendimento majoritário aí, sempre essa interpretação, tá? Então, gente, ó, com isso, eu finalizo, tá? Essa aula de atualização sobre o artigo 6º da Constituição, um artigo importantíssimo, presente em muitas provas, muitos concursos, tá? Todas essas inclusões estavam implícitas, tinha até gente que falava que eu não precisava atualizar, mas não é isso que eu vou fazer, tá? Eu sempre estarei aí atualizando o texto constitucional, deixando o nosso banco de dados cada vez melhor e confiável para todos vocês. Nós começamos o projeto da Editora Atualizar, eu particularmente comecei ali a gravar as aulas de direito constitucional em 2012, em uma época em que ninguém postava conteúdo de qualidade jurídico, né? Aulas de direito, aulas de direito constitucional, por exemplo, no YouTube, tá? E hoje nós estamos aí com uma das maiores redes educacionais do YouTube no Brasil, tá? E vamos produzir, organizar e distribuir cada vez mais conhecimento gratuitamente para todos vocês. Afinal de contas, um direito social básico e o mais importante de todos é a educação. E educação não existe para ser vendida. Educação existe para ser produzida, organizada e distribuída gratuitamente para toda a sociedade, porque quanto maior for o nível educacional da sociedade, melhor serão todos os outros direitos sociais básicos. Menor será a criminalidade, maior a segurança, melhor será a saúde, porque as pessoas terão acesso, né? A educação, elas sabem ali, ó, o que é saneamento básico, né? Ou seja, educação acaba virando um pilar, um promotor de todos os outros direitos sociais básicos, tá certo? Então, ó, obrigado pela audiência sempre de todos vocês. Dê um joinha no vídeo aí se você gostou. E inscreva-se no canal da Editora Atualizar e, sobretudo, divulgue a nossa iniciativa, tá? Compartilhe com seus amigos, mostre aí para quem está estudando para uma prova, para o concurso, ou até mesmo, né? Para o seu vizinho, para um cidadão qualquer, afinal de contas, o conhecimento da nossa Constituição não é algo de se jogar fora. Pelo contrário, quanto maior for o nosso conhecimento constitucional, melhor, inclusive, vai ser a nossa sociedade. Ok? Obrigado. Até o próximo vídeo, então, dando continuidade às aulas de Direito Constitucional. Vocês ficam aí em seguida com o artigo 7º da Constituição gravado lá em 2012, se eu não me engano, peço até desculpas aí pela iluminação, reflexo no quadro, mas é que na época a gente estava justamente iniciando o processo, testando aí o projeto como um todo e que, graças a Deus, deu muito certo, tá? Então, obrigado. Até o nosso próximo vídeo aí de Direito Constitucional. Sempre vou manter o Banco de Dados, Banco de Dados, desculpe, atualizado, tá? Obrigado e até lá. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma